Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham o canal Alternativos Bahia News e o Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, sugiro qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, nesse exato momento, as atualizações mais aguardadas e cobradas por todos vocês acabam de sair agora para vários modelos. Eu vou deixar todas elas no comentário abaixo. Eu sei que muita gente estava esperançosos aguardando aí essas atualizações e elas saíram agora. Mas antes, eu já peço a você que deixa aquele joinha para nós, que é importante o seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembrando que o nosso canal tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. Está afim de comprar o seu receptor? Venha para a Bahia Eletro. Essa semana está com essa promoção que vocês estão vendo aí na tela. Entra em contato, são dois WhatsApp para melhor lhe atender. Além dos alternativos, ela tem uma variedade de aparelhos do 7HD regional, ou seja, da nova parabólica. Bahia Eletro, nessa eu garanto! Pois bem, vamos lá! Pessoal, a atualização mais aguardada por muitas pessoas acaba de sair. Estou falando da Duosat. Ela traz atualizações para vários modelos. Acompanha lá! Olha só, finalmente as atualizações mais aguardadas acabam de sair da Duosat. Ela traz atualizações aí para o Joy HD, tá? Primeiro eu vou mostrar essa sequência, o Joy S, Max HD, o Prod é limitado, né? Essa versão limited, o Prod S. Saiu hoje, dia 17. Saiu também, pessoal, para o Prod HD Nano, tá? O Prod HD, o Twister também ganhou nova atualização de grandes melhorias. E, por último, saiu aí para o Trend S, o Trend HD, o Legend, o Trend HD Platino e o Vortec. Bem, como vocês viram aí, essas atualizações, elas têm por finalidade melhorias na conexão com o IKS. Então, quem tem esses modelos aí, tratar de baixar e atualizar, eu vou deixar todas elas no comentário abaixo, tá bom? Acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Atualize o seu aparelho, reporte para nós como é que ele ficou após as atualizações, que é importante a gente ter esse feedback. Tchau, tchau!